Galera, nós estamos aqui com o Karnissa. Você viu quem acabou de chegar? Viu. Será que o Renato está sabendo? Acho que não. Olha lá. Coronado. O carro do Corona, o Loba está lá. Raiz do Coronado. Coronado. Estão bem lá. E o Loba vai na frente. Não, eu vou dizer um negócio para vocês. Será que o Renato está sabendo? Acho que não. Será que eu lembro o Renato ou espero? Melhor que eu ligar para o Renato. Bom, eu vou seguir aí. Acabou de chegar. Coronado. Você não sabe o Renato, é sabendo? Eu acho que não. Mas ele está caindo. O Renato está viajando. O cara vai gravar esse vídeo aqui só por segurança dele chegar e falar assim. Vocês foram lá. Ele também foi. Vamos filmar lá por trás. Ele está caindo. Ele está caindo. Estranho, não é? Ele também está caindo. Está vindo para cá? Eu vou desforçar aqui. Cara, ele está indo para a casa. Ei, você vai colocar nada sobre isso? Se quebrar alguma coisa, ele vai tudo para o teu. Olha o Karnissa. Qual o caso? Vou dar uma filmada no bicho. Pode levar, gordo. Leva o Karnissa lá para cima. Vou soltar ele. O Corona veio aqui com a ex-namorada dele. Ele está na piscina, na parte da piscina. Essa galera vai botar biquíni. Hum, tomando que bote. Olha. Olha eles lá. Tira a calçadinha e põe o fio dental. Não, brincadeira. O que ele está fazendo aqui, mano? Só quero saber. Vou chegar e vou perguntar o Corona. Mas o que ele está vendo que é para a ex-ninha? Olha. Vou bater a câmera abaixo. Foi parar aqui atrás, rapaziada. Eu achei essa coisa atrás da TV. Ela conseguiu fugir com a ciafada. Porque a própria ela não fugir. E aí, você está me escutando, Zé? Não, Zé. Eu estou querendo saber o que você veio fazer aqui, tá ligado? Você do nada, você veio. Do nada, você veio. Hoje eu tirei um dia e off com a minha família. Você está gravando? Não estou gravando. Então, por que você está segurando assim, meio desclatinhado? Ué, eu estou segurando o quê? O telefone é meu, ué? Ué. Vem trazer ela para conhecer aqui. Sério? Ué. Você não vai dormir aí, não, né? Eu estou pensando. Não. Por que você ia dormir aqui? Ué, Guedes, pode ser que você não está por aí, você aqui, mano. O guarda do rei do gado é meu? Não. Vamos tirar na roleta? Vou tirar a roleta. Então, vamos lá. Vamos lá na roleta. Está ali do lado, ali. Sabe que você é o rei do gado, né? Eu vou no seu só, hein? O quê? O Zé, eu tenho que ser o rei do gado. Não. Eu tenho uma vingança a cumprir. Eu também tenho uma vingança a cumprir. Está vendo aquela cerca ali, preta, ali, ó? Está vendo? Até lá em cima foi tudo eu que pintei. Mas o resto... Não foi? Não foi você. Seguinte, a galera clama para eu ser rei do gado e o Renato ser caseiro, porque eles querem ver a maior vingança de todos os tempos aqui no canal. Não, e eu vou fazer essa vingança. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos rodar a roleta, escurei por mim. Você vai posar aqui hoje? Não, eu estou pensando. Estou pensando, eu também estou pensando. Vamos rodar. O nome que cair vai ser vai dormir no quarto do rei do gado. Tá bom. E se não cair, nenhum nome nosso? Vai roda de novo. Nossa, vamos rodar. Vai ser infinito. Ó, meu nome está do lado do seu, Zé. É, vai ser o Thiago. O Thiago vai dormir aqui. Ah, mano, quando você vai me rodar, eu vou mostrar como é que roda. Vamos lá. Assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. Nunca mais parou. Vamos ver, então. Roda. Vamos ver quem vai cair no quarto do rei do gado. Mano, se eu for rei do gado, vocês vão comer na minha mão, mano. Eu vou mandar você pintar tudo essa encirca de roda. Não acontece, Alô, você não tem dó de mim? Ué, minha, você me ferrou, você... Vou pegar leve comigo. Nenhum. O Thiago veio de novo, cara. O Thiago vai ser meio dogado, hein? Estou achando. Vou ler de novo. Uma hora vai cair. Ah, mas eu vou ler de novo. Uma hora tem que cair. Ué, você caiu de caseiro. Quanto cavalo você era aqui? Opa. Ele quer que caia ele. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não cai, velho. Você é muito azarado, cara. Tá bom, Thiago, pô? Pô, não. É mais sai, Sérgio. Vamos lá. Quer tirar? Ó, ó. Um pô, vai, um pô. Não pode mais, tá? Ó, ó. Ah, lixo. Não caiu. Ela te pegou, montou. Tá um pô, um pô. Ganhei. Não, é três? Eu falei um pô. Não, eu falei três. Então vai. Dois. Ganhei. Dois a um, calma. Três, ganhei, ganhei. Eu, Rodrigo, não caiu do rei do gado, Zé? Eu não consigo ver com a tua ex, cara. Não, mas é segredo. Você não fala pra ninguém, Zé. Não, eu vou falar. É fofoca? Ah, não, não é fofoca. Não vou contar mal. Então não conta. Ó, eu não te vi aqui e você não me viu. Olha quem me viu aqui. Eu não vi. Eu também não vi ninguém. Você viu o corona? Ficou sem ser. Cara, o corona eu não vi, mas o Renato, eu sei que ele já voltou de ir pra essa câmara. Não. Eu acho que o Renato vai precisar do Renato, pra dizer que eu morro. Não, eu acho que não. Eu caso com o Renato. Não, não tá aí, não tá aí. Eu acho que é isso. Ó, vem aqui agora, eu vou de novo papai, que a gente vai ver. Pra mostrar lá. O que você achou? Vou ligar pro Renato. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mano, eu tenho muita novidade pra vocês, porque eu tô falando da melhor e maior plataforma que há, que é a JohnBet. Mano, lembrando que a JohnBet é só pra maior de 18 anos. Se você não tem, esquece, você não pode operar aqui. E lembrando você de usar o meu cupom, que tá aqui na descrição desse vídeo. Você usando o meu cupom, você vai poder tá ganhando um bônus de boas-vindas aqui na JohnBet, de até mil reais, ou mais 40 rodadas grátis em qualquer um dos jogos originais aqui na JohnBet, mano. Mas ó, pra você resgatar tudo isso, é muito importante você cumprir o rollover, mano. De 35x. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, você passando o seu código, o seu link pra qualquer amigo, seu, amigo, namorada, alguém, você vai ganhar 20 reais de cada 50 que essa pessoa depositar, mano. Então isso é muito importante você prestar atenção também. Então vem comigo aqui, ó. Ó, já estamos aqui na minha conta real. Tô com 2.500 reais aproximadamente, mano. E ó, muita coisa importante. Um delas é aqui, ó. Depósito, botãozinho verde. Clicou aqui, já vai abrir a abinha do Pix. E por que que é importante, mano? É importante que você tem que saber que o seu depósito vai cair na hora via Pix aqui. E o seu saque também, mano. Você sacando ali via Pix vai cair na hora também. Depósito mínimo é de 20 reais. Fechou? Ó, família, aqui embaixo tem alguns modos aqui, tem ao vivo. Tenho certeza que você vai se apaixonar por todos. Mas hoje nós vamos num dos originais aqui, que é o Double aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Já abriu. Agora é só a gente esperar a nossa rodada. Galera, seguinte. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Jogue sempre com muita responsabilidade, tá bom? Que tem um pequeno personal de perda, mas você também pode ganhar sim, entendeu? Então vamos que vamos. Nossa rodada, vai. Ó, galera. Vamos torcer pro cinza. Vamos torcer pro cinza. Cinza, 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 cinza. Bora, cinza. Cinza, cinza. Caiu no cinza. Ó a grana lá em cima na hora. Ó a grana lá na hora. Na hora. Ó o vivo, ó. Mano, já a minha grana foi lá pra cima. Eu já vou tirar ela via Pix pra ela cair na hora aqui no meu bolso, mano. E aí, rapaziada. Vocês curtiram? Esse que a gente fez foi o Double. Agora eu vou mostrar um modo muito top pra vocês, que é o Crash. Então vem comigo. Se liga. Ó, galera. É o seguinte. O Crash também tá aqui, ó. Nos jogos originais aqui da John Vett, tá bom? Então vamos, ó. Ó, rapaziada. Acabei de botar 500 reais. Deixa o gráfico subir, ó. Deixa ele subir. Lembrando que aqui no verdinho, ó, você consegue ver o seu lucro. Quando tiver bom pra você, é só você sair. Nada vai te impedir. Então deixa subir. Bora. Bora. Sobe mais, mais, mais. Ó, vou... Tô dobrando, ó. Dobrei agora, vou sair, ó. Fiz isso aí. Eu fiz 2.27x, mano. Ganhei 1.135 reais de dinheiro. Já fui lá pra cima, ó. A grana já caiu lá em cima da minha conta. Rapaziada, lembrando. Só pra maior de 18 anos, tá? Se você não tem 18 anos, você não pode operar aqui. Outra coisa importante. Aqui na John Vett, nós temos suporte 24 horas por dia, tá bom? Seu qualquer probleminha, reporta pra eles que na mesma hora eles vão estar resolvendo pra você. E não esquece de usar o meu cupom que está aqui abaixo na descrição. Então a gente se vê lá nos Jogos da John Vett. Fui. O que vocês estão fazendo aí? Ah, tá. Vai ligar de vídeo? Fala que a gente veio dar comida pro carvalo e pegamos o bicho aqui. Fala assim, ó, viemos aqui e dar comida pro carvalo aqui. Quando a Ana tá aqui, cara, a ex-mulha dele. Eu não sei se o Renato vai entender, porque ele tá fazendo prova lá. Ele tá fazendo prova. Daqui a pouco ele bota aqui, foi. O coronel acho que vai dormir no quarto. Tá perdendo o pôr ali. Ele nem tava aqui, tu vai e perde no pôr ainda, mano. Pois é, a gente tira a força, né? Estamos em três, não mais que ele. Três homens amargos. Tomou amargo. Estamos aqui na fazenda. É que nós temos que tratar o cavalo. Sim, sim. Não, já tratamos e tal. Quero saber de ti se não tem problema de a gente fazer um churrasquinho, já que a gente tá aqui mesmo. Se a gente pode fazer uma carninha. Não tem problema? Top, então. Não, beleza, então. E tem mais uma. É que o Corona acabou de chegar aqui com a ex dele. Tá mostrando, disse que vai dormir aqui. Tem outro problema? Ah. Aqui é a cozinha. Eu vou falar que estamos com o coronel. Ô, José, você chega no cavaleitando. Não, eu não tô com o cavaleitando. Eu não tô com o cavaleitando. Eu tô falando do cavalo, que é o jato. Não, peraí. Eu não tô com o cavaleitando. Não, eu tô chegando com o cavaleitando. Já ouviu o cavaleitando do coronel? Não, ele tá aqui na fazenda. Ele tá aqui. É esse dele? Aham. Ixi, eu vou passar pra ti. Ele quer falar com o filho. Mentira. Quer falar com o senhor? Oi. Com o pistola. Eu não tenho culpa. Eu... Escuta. Escuta. Eu não tenho... Desligou. Tá bravo. Não, sabe o que ele falou? Ele chegou e falou bem assim pra mim. O que acontecer aí na fazenda, se o coronel fazer alguma coisa, se quebrar, se acontecer alguma coisa, escapar bicho, acontecer alguma coisa, tá tudo na tua responsabilidade. Eu falei, eu não tenho... Eu ia falar, não tenho culpa. Ele não quis saber. Ele tava tudo o que aconteceu aí, que eu não tenho responsabilidade. Desligou na minha casa. Nem fala pro coronel. Se não, o coronel vai se aproveitar. Só diz assim, ó. O Renato falou que não é pra você estar aqui. Não, eu nem vou falar. Se não, eu ia acabar de ele me ferrar mais ainda. Se eu falar assim, não, a roupa pro coronel, ele diz que tá tudo bem. Cadê esse? Cadê o coronel? Eu não sei, boto. Nossa, o carníssimo me deu trabalho pra levar ele até lá no pasto. Não, não deu nada, boto. Pode reclamar o carníssimo. Cadê o coronel? Cadê o coronel? Ele tá lá no parquinho. O que você tá comendo? Carne. O que, cara? Ele tá lá no parquinho. O que foi? Tá mandando áudio. De novo? Caraca, o Renato é chatão. Falei isso, ó. Falei isso, cara. Se acontecer alguma coisa, a culpa é do boto. Se acontecer alguma coisa, a culpa é do boto. É do boto. É do boto. Mano, não tem culpa. Vou colocar o coronel. Vou dizer pra ele. Para, não vai falar nada. Deixa. O coronel tá lá no lugarinho. Mano, mas por que o coronel veio aqui? Quem aqui? Chamou ele? Não, eu nunca. Vou chamar. Já fui convidado. Já fui pra trabalhar. O coronel é bem intrometido, né? Vai dar, homem? Você foi colocar a história, mano? Não? Você foi colocar a história. Mano, eu botei um só, né? Eu ia saber que ele ia ver. Tá vendo? Tá vendo? Vou ficar aqui de boa. Eu não sei o que ele veio fazer aqui. É dormir aqui. Eu acho assim, ó. Era meio dia de off hoje ficar aqui. Foi um dele. Ele já veio com a mulher. Já veio um monte de gente. Prometido. O que que foi? Será que eu falo com o Renato que não queria ir? Ele é capaz de ficar bravo e querer ligar pro Renato. Só no escarcel. É, ele vai ficar bravo e ligar pro Renato. Não sei o escarcel. Deve dar mais rolo ainda. Só dizer assim, ó. O Renato falou que pode ficar de boa. Só na época foi de bagunça. Ó. Ó, fala aí com o Renato. O que que ele disse? Ele falou assim que pode ficar aí de boa. Só não fazer bagunça. Foi cagüita? Não, eu falei assim que eu tava aqui. Daí tu apareceu aqui com umas cinco mulheres. E ia fazer uma festa. É verdade. E ele não pediu pra vir? Hã? E ele não falou que pra vir? Ele não, ele tá em São Paulo. Ele tá em São Paulo. Não, pode ficar de boa aí. Eu vou deixar tu ficar de boa. Não tô demorando, então. Entendeu? Eu vou fazer minhas coisas. Eu vou andar a cavalo agora. O resto que ele falou também. O que? Ele disse que você já tinha pedido pra dormir aqui. Que era pra você dormir aqui. Mas tu pode dormir na casa do caseiro, ele falou. Mas tu falou que nem sabia se eu dormia aqui. Eu não vou dormir hoje, não. Você pode dormir aí. Vocês podem dormir. É bom que, claro, você vai que vocês voltem. Eu quero que vocês voltem. Eu quero. Eu gosto de vocês juntos. Que daí eu tenho com quem beber nas festas. Mano, eu vou andar de cavalo. O Adriano tá trazendo um cavalo pra mim aqui. O Adriano vai trazer um cavalo aqui. O Boto vai andar de cavalo. Primeira vez que eu vou andar de cavalo vai ser. Pô, é maus-trato. É maus-trato. Ele vai ver. Ô, pega a cobra ali e fala. Mostra pra minha mãe. Minha mãe tem medo. Ela tem medo. Tem. Você não percebe. Não, não. Mostra que tu tá vindo com ela. Não vai chegar aí, é. É que ela tá pegando de pele. Ela não pode pegar. Ela fica meio brava. Ela tá branca. Você vê ela lá. Ela tá tudo branca. Aí, se você pegar ela, você meio que trinca a pele dela e ela morre. Sério? É. Nossa, a cobra é cheia de você querer, né? É cheia de esposa louca. Vou andar de cavalo? Ó, então vocês podem ficar aí, tá? Cat, fica à vontade. Você vai trazer uma temporada pra cá? Talvez. Tem que ser escondido, né? Não, vai ter festa? É. Vai ter festa. Vem pra cá. Eu vou trazer a minha também. As minhas, né? Porque eu tenho duas. Então é isso aí. Não. Eu vou deixar ele ficar de boa aí. Eu também vou ficar de boa. Eu acho que não vai dar. Mas Renato, também que... Renato também não pode ficar num estado lá de São Paulo que não manda a gente aqui no Paraná. Ah, para com isso, né, Renato? Bibona. Fui. A gente vai se divertir aqui na Fazenda.